E quando se fala em viagem, ninguém melhor que Rosana Rodrigues, pra dar as dicas pra nós. Então a gente vai falar um pouquinho agora, tá chegando o final de ano, todo mundo quer saber que época melhor pra comprar, se tá bom. Viajo nacional, internacional, então estou aqui com a Rosana. Tudo bem, Ro? Olá, Rose, tudo bem? Final de ano, todo mundo quer viajar? Todos querem viajar, e agora é uma época boa pra estar já vendo os valores pra final de ano, né? Porque nós já estamos com a temporada aberta. Esse ano a gente teve um ano um pouquinho mais difícil, né? A gente sabe que, mas isso não afetou muito as pessoas viajarem e tirarem as suas férias no final do ano. Quem se programa pra viajar, ele viaja todo ano, né? Eu acho que nem a crise impede de você tá fazendo a sua viagem, né? E inclusive nós estamos com parcelamento em 12 vezes sem juros, facilita bastante, né? E ajuda, né? De você que tá fazendo um orçamento e jogando parcelamento. Parcelar em 12 vezes. Rosana, o que mais tá sendo procurado agora pro final do ano? A gente sabe que tem cruzeiros, né? Esses navios maravilhosos pra cá. Tem resortes incríveis. Punta Cana que tá em alta. Cancun. O que você indica, assim, pra final de ano? Rose, tudo. Então, em geral, né? Tem um público pra tudo, né? Então, nós estamos, assim, com vários orçamentos pra resorts. O cruzeiro, né? Que nós estamos com o cruzeiro em Copacabana, né? Pra passar o bebê. Copacabana. O da Pumantur. O navio. E nós estamos com vários orçamentos já solicitados, com vendas já efetuadas, né? Fazendo Miami, Cancun. Punta Cana. Então, assim, tá bem diverso. Pra quem tem criança, Rosana, o que você indica? Navio, ir pra Punta Cana, porque tem os golfinhos, dizem que o mar lá é muito calmo. Dá pra ir com criança pra Miami pra fazer compras? Rose, dá pra fazer Miami também. Mas quando se trata de criança, ou a família vai optar por um resort, né? Que ele vai tá bem mais acomodado, né? Ou ele vai fazer Orlando, né? Então, Cancun também, que o pessoal prefere bastante também. Então, assim, é variado. Tudo depende. A gente sabe que vocês também têm um... Eu não sei se eu posso falar que é pacote, é um plano que diz que é corporativo. A empresa precisa comprar muitas passagens. Não é isso? Precisa viajar. É isso que fala quando é corporativo? Roso, o corporativo dentro da Connect Brasil, hoje nós atendemos várias empresas aqui dentro da Connect. Nós atendemos mensal, né? E depois nós providenciamos um faturamento com a data que a empresa pode se encaixar pra pagamento. Então, assim, não tem um volume X de compras de passagens aéreas, hospedagem, locação de carro, né? É o que ela adquire durante o mês, né? É cadastrar. Isso, ela tem que agendar uma visita com a gente, né? Nós vamos estar indo até eles, né? E oferecendo o nosso trabalho pra ele, que é um trabalho VIP com profissionais na área há mais de 20 anos, né? Então, nós estamos entrando em outubro. Quem quiser ainda comprar Natal, a gente sabe que datas, assim, Natal, Ano Novo e Carnaval são datas concorridas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem bastante coisa ainda disponível online pra gente. Obrigada aqui pelas dicas. Eu que agradeço, Rose. Obrigada a você, sempre com a gente aqui. E olha, então ainda dá pra se programar. O que não dá, gente, pra ficar sem viajar. Então, faz os planos ali, vem pra cá, escolhe a melhor pacote pra curtir seu final de ano.